Olá, pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu quero tirar a dúvida da Paola, que pode ser a dúvida de muitas pessoas aqui, sobre conta comercial do Instagram. A Paola me perguntou assim, Áurea, eu posso usar o Instagram que eu tenho e transformar ele numa conta comercial e já usar o meu Instagram antigo pra vender um produto? Ou eu preciso criar um do zero e como eu faço esse procedimento de conta comercial? Olha, Paola, você pode usar o que você tem, desde que você tem já um número de seguidores relevantes, tem um engajamento bacana, se às vezes você já tem um número de seguidores relevantes, tem todo o engajamento, aí sim você pode usar esse Instagram que você tem e simplesmente transformar ele em um Instagram comercial. Agora, se você falar assim, Ah, não, olha, no meu Instagram eu tenho só parente e tal, ninguém vai comprar meu produto, ninguém se interessa por esse produto, eu tenho pouquíssimos seguidores, não tem visualização, não tem curtida, não tem nada, aí você pode criar um Instagram do zero. Agora, se você quiser só transformar esse Instagram, é muito fácil e é muito importante a gente ter essa conta comercial. Você que usa o Instagram como negócio, você usa esse Instagram como sua loja online, é fundamental. Por quê? Porque você tem nessa conta comercial, ela te dá muito, ela te fornece muitos dados pra você conseguir expandir seu negócio. Número de visualizações, onde você está sendo mais visualizado, homem ou mulher, idade, coisa assim, e até pra você divulgar o seu produto, pro número maior de pessoas, é muito importante que você tenha uma conta comercial. Ah, eu preciso já começar? Sim. Eu sugiro que sim. Por quê? Gente, quando você vai começar um negócio, você já tem que começar ele pensando daqui pra frente quanto você vai crescer. Você não pode começar um negócio, ah, não, se não der certo eu vou desistir. Essa frase não pode nem existir na cabeça da gente, na cabeça de um empreendedor. Você já tem que começar um negócio, vai dar certo, eu vou fazer dar certo, então eu já vou começar da forma certa. Eu já vou ali criar a base pro meu negócio, já vou começar de forma correta. E começando de forma correta, pra você ter uma loja online, começar a vender usando o Instagram, é você literalmente tendo uma conta comercial. Eu vou deixar aqui no vídeo um passo a passo de como que você faz pra você ter essa conta comercial. Como que você vai criar essa conta comercial, ou como que você vai transformar a conta que você já tem aí no seu Instagram pra uma conta comercial. Então segue aqui no vídeo o passo a passo. E aí Eu vou deixar aqui no vídeo. Amém. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, deixa aqui no comentário se você tem alguma dúvida ou me manda lá no direct no meu Instagram, é auriapgomes, eu tô pegando as dúvidas de vocês de lá e venho respondendo aqui nos vídeos porque pode ser que seja a dúvida de outras pessoas também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e não esquece de ativar as notificações porque tem várias pessoas que não estão recebendo os vídeos, por quê? Tem certos vídeos aqui do canal que está indo só para as pessoas que são inscritas no canal, então já se inscreve, já ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo. E se você conhece alguém que vende algum produto ou que quer começar a vender online, quer começar a empreender, ter seu próprio negócio, começando a vender pela internet, marque a pessoa aqui e indique para ela esse canal, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.